...as principais jogadas, embora esta tenha dado em nada. Bom, já o meio de campo de camarões não tem muita criatividade não, por isso quando não dá na bola, vai na pancada mesmo. A Suécia joga no 4-4-2 e raramente deixa o atacante adversário livre. Aqui o Mambique é cercado por dois. Mas nem sempre esse cuidado foi observado contra camarões, veja que em Feb tem liberdade para chutar com perigo. Camarões também joga no 4-4-2, a defesa às vezes bate cabeça e manda para o lado que está virada. Rassa, este é um dos segredos dos zagueiros de camarões, eles podem não ser muito habilidosos, mas tem garra de sobra. Olha só. As seleções da Suécia e de camarões gostam mesmo é de atacar. Veja, Mbé não quer nem saber e manda a bala. Os suecos não deixam por menos e são bem sucedidos. Terny bate a falta, Ljung faz de cabeça. Esta é uma das jogadas ensaiadas mais perigosas dos suecos. A bola cruzada na área para os jogadores mais altos. Atacar é preciso sempre, mesmo que a pontaria de Omambique não esteja calibrada. Aqui um lance complicado, Dalim passa por Calá e é derrubado. É pênalti, né? Mas o juiz peruano Alberto Terrada nem ligou. O veterano Rogério Milá no banco só olha a banda passar. Olha a jogadinha ensaiada na Suécia de novo. Dessa vez, Ljung ajeitou e criou a maior confusão na defesa de camarões. Agora, quem se confunde é a defesa sueca. E também o juiz, Mbé, faz o gol em impedimento, mas Terrada confirma o gol. Quer dizer, ele confirmou depois de consultar o bandeirinha de Trinidad Tobago. É, só que o goleiro Bel quase estraga a festa de camarões. Ele sai do gol e não acha a bola. Bel falha de um lado e Raveli erra do outro. Ele fica parado no gol da Suécia e camarões não marca por pouco. Mas nem bem começa o segundo tempo e Omambique desempata na falha da defesa sueca. Confira aí novamente a falha e o gol de Omambique. Um toquinho. E é bola na rede. Agora um ataque pela direita, Ingerson. Faz o cruzamento, o zagueiro de camarões mergulha para fazer a defesa. A Suécia no ataque, escanteio, confusão na área. São nove jogadores de camarões contra sete da Suécia. Olha que pingue-pongue. Camarões deixa a zaga aberta para o ataque sueco. Mas o Bel está atento. Defesa em dois tempos. Camarões faz o jogo aéreo. A bola é lançada na área. Mas o Raveli segura bem. Outra jogada de camarões. Desta vez pelo meio campo. Omambique faz certo. Mas aí sai com bola e tudo. E agora o goleiro Bel, da bobeira, comete sobrepasso. O juiz marca tiro indireto dentro da área. Fica rindo o Bel, mas errou mesmo. Ingerson cobra, Bel salva. Mas dá-lhe em usa a mão. Aí o juiz anula o gol. E olha aí no replay, repare. Mãozinha esquerda na bola. Acertou o juiz. E ataca a Suécia de novo. Olha que pichotada do goleiro. Dalin mata no peito. E empata o jogo. Dois a dois. De novo aí. Bola no travessão. O galerão fica caçando borboleta. Amortecida no peito de Dalin. E é gol da Suécia. Dois a dois, placar final. Novamente aí, o gol de empate da Suécia. E é final de jogo.